Bom dia, gente querida! Bom dia, terça-feira! Bom dia, universo! Bom dia, meu Deus! Obrigada por poder estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos a mais uma leitura das cartas ciganas, a pedido de uma assinante do canal. A questão é, a magia que eu fiz está dando certo e como está? Bom, então vamos desvendar isso. Eu vou pegar pra isso dois decks. Vou usar pra número um a pedra pirita e pra número dois a canela em pau, tá? Vamos ver o que o baralho tem pra dizer pra nós. Eu vou usar esse baralho dourado, tá? É um baralho Lenormand, tá? E que Deus nos ilumine mais uma vez na interpretação das cartas. Hoje eu tenho a presença de uma entidade cigana muito forte aqui, né? A cigana, a cigana da estrada, tá aqui comigo, né? Pra ajudar na interpretação dessa... Eu sinto ela bem forte, bem presente ao meu lado, comigo. Então, que ela possa nos ajudar na interpretação dessa pergunta, tá? Na leitura dessa pergunta. Eu vou baixar a câmera e vocês pensem bem, analisem, vejam qual o montinho que mais se identificam. Se for preciso, dei pause no vídeo. E também a gente nunca pode esquecer que isso é uma leitura generalizada. Isso não é uma sentença. Se você quer uma leitura tua particular direta, você deve entrar em contato comigo e a gente marca uma consulta particular. Eu também queria lembrar que eu não respondo perguntas pessoais assim no canal, porque esse é meu trabalho. Aqui no canal é grátis, obviamente, mas no dia a dia as consultas eu cobro, tá? Pra maiores informações, vocês... Abaixo do vídeo tem a inscrição com o nome da... com o número do meu WhatsApp. Vocês podem entrar em contato por WhatsApp e a gente conversa, tá bom? Então, vamos lá, a interpretação das cartas. Número 1, a pedra pirita. E número 2, a canela em pau, tá? Façam oração, aprecem de vocês e puxem o anjo da guarda da pessoa, né? O anjo da guarda... peçam autorização, o anjo da guarda de vocês. E puxem essa pessoa maravilhosa aqui pra mesa e pedem autorização também pro anjo da guarda dela para que possamos ver a magia que eu fiz pra essa pessoa. Está dando certo e se está dando em que situação está. Vamos lá. Eu vou tirar a leitura... a canela pra leitura número 2 e vou deixar aqui a pedra pirita. Deixa eu tirar esses outros baralhos aqui, que eu não vou usar. Querido baralho, responde pra nós. Mostre pra nós se a magia que eu fiz está dando certo e se está dando em que ponto está. Vamos lá. Eu vou tirar cinco cartas. Se preciso for, eu puxo mais uma, tá? Vamos ver. Se sair pelo menos duas cartas de espiritualidade, é porque foi aceito e que está sendo trabalhado, tá? A carta dos lírios, a carta do sol, né? A carta da torre. Uma, que eu vejo como é a carta do chicote, que eu vejo como tem muito a ver com espiritualidade, né? E a carta dos navios. Então, a magia que vocês fizeram, ela está começando agora, nesse momento, a dar certo. Ela é... Porque nem sempre aquilo que pedimos vem a nosso tempo. Tudo tem o tempo de Deus, tudo tem o tempo da espiritualidade. Na espiritualidade, no universo, o tempo é diferente do que o nosso tempo terra, né? Então, aqui eu vejo que sim, que agora que está começando, que eu vejo cartas de alegria e tal, é... Muito fraquinha essa magia está começando, sim, a fazer efeito. Vocês devem começar a perceber isso na pessoa amada. E tem também quais os sintomas, vocês vão ver os sintomas. Eu, qualquer dia, volto aqui para fazer um vídeo de quais os sintomas da pessoa magiada, né? Mas, vocês devem estar começando a sentir uma pequena diferença com essa pessoa com relação a vocês, sim. Essa diferença está vindo, está começando a acontecer com relação a vocês. Então, aqui, a resposta do motivo é número um. Não é assim muito positiva, é muito lenta, muito, né? Talvez você teria que verificar, você fez na lua correta, você fez da forma correta, ou você pediu, pagou para alguém fazer. Verifique isso certinho, pergunte, né? Vá atrás, veja por que que ainda, né? Mas, eu vejo, sim, que está começando a funcionar a magia, tá bom? Então, vamos torcer para que a coisa ande com mais precisão. Essa foi a leitura do montinho número um. Vamos à leitura do montinho número dois, que é o da canela em pau. Que as entidades, que a espiritualidade nos mostre se a magia que eu fiz, a magia do orçamento, se está dando certo e se... Em que ponto está, como está indo. Permita para que possamos ver. Um bocetinho. Aqui está dando para ver, né? A carta dos pássaros. Da chave. Dos peixes. Do cachorro. E do amor. Olha, aqui com o Sem Magia já existe muito amor, porque me aparece a carta da Fortunada, da Paixão, né? A carta rápida dos peixes. Mas a magia, sim, aqui Deus funcionou, está funcionando de maneira bem positiva, porque existe muito amor. Então, aqui se foi feito magia, eu não sei nem se foi necessária essa magia, porque aparece a carta do cachorro, que é a carta da fidelidade. Então, aqui realmente, com ou sem magia, né? A magia que você fez, no caso, a pergunta é, a magia que eu fiz deu certo? Sim. Fechou com chave, com sucesso, com chave de ouro, tá? Então, aqui, com certeza deu certo, essa pessoa está absolutamente encantada por você, tá bom? As pessoas me perguntam sempre, Cristal, você faz trabalhos espirituais? Você faz magia? Não, eu não faço por uma questão pessoal minha, né? Mas eu acho que cada um tem o direito, o livre-arbítrio, de fazer aquilo que acha correto, tá? Então, aqui quem fez, fez muito bem feito, ou pagou para alguém que fez muito bem feito, e realmente aqui funcionou. Porque é muito amor, muita fidelidade, essa pessoa se tornou tua, tá? Está com você. Sim, 100% certeza, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Eu volto amanhã aqui para poder, para mais uma leitura, tá bom? Obrigada e um bom dia para vocês.